Fala, grisada, beleza? Aqui é o Pau de PC, eu já morri. Estou trazendo aqui agora o Global One Face TV com a UI3 4170, com 8 GB de memória RAM, certinho, e com a GTX 750 Ti de 2 GB. Então estou dando continuidade com os testes e chegou a vez aqui do Global Offensive. Já vou abrir aqui a configuração para vocês, deixa eu montar, pô, esses caras estão foda, esses caras não cala a boca no jogo, deixa eu já montar uns 3 aqui, pronto. Vamos aqui em ajuda, configurações do jogo, né? Ô meu Deus, configuração de vídeo, aliás, desculpa. Vocês estão vendo aqui, está tudo no alto, em 1080p, em Full HD. Quem é do competitivo vai falar, não, Paulo, não tem que deixar tudo no alto, né? A gente quer mais FPS ainda, enfim. É o que eu falei, galera, a gente vai colocar sempre a melhor qualidade que o jogo aceitar, com a maior taxa de FPS. Eu não vou deixar o gráfico mais bonito para ter FPS baixo, ainda mais em shooter, não faz sentido. Então essa é a dinâmica, galera, para quem não entendeu os testes, a gente vai sempre já... Antes aqui eu vou sentar, vou ver a melhor configuração que ficou do jogo, e vou trazer aqui para vocês. Comprando o computador, você chega em casa e faz igualzinho, galera, e vai ter a mesma experiência de jogo. O filtro aqui, ó, eu meti um MSA 4X e ainda ficou com FPS lá em cima. Achei que ia cair bastante, né? Por ser filtro e filtro pesa. Botei 8X, galera, não caiu muito FPS, ficou bem bacana. Então estou aqui, Dust2, como sempre, no canto superior esquerdo da tela, vocês estão vendo ali a taxa de uso do processador, desculpa, da placa de vídeo. Em segundo lugar ali, a memória de vídeo está sendo usada no momento. Peraí, eu sou o quê? Eu sou... Eu sou TR. A quantidade de memória que está sendo usada de vídeo, a segunda opção. O D3.9 é a taxa de FPS. E em último, não menos importante, é a quantidade de memória RAM do computador que está sendo usada no momento. Então vamos aqui jogar. Já apareceu dois aqui. Nossa, eu estou muito ruim, Deus, meu Deus. E essa vai ser a metodologia, galera. A gente vai aqui brincando, eu aliás, e vocês vão prestando atenção na quantidade de FPS que está aparecendo na tela. Está sempre ali acima de 120, está rodando muito bem. Então eu acho que para o competitivo, que com certeza deve rodar com qualidade gráfica bem abaixo, e uma resolução abaixo, ainda deve melhorar mais ainda o FPS. Então, vocês vão olhando aí, eu no bano. O cara é mocada, viu, cara? Vocês estão vendo até agora que a plaquinha aqui é guerreira, né, galera? Está rodando todos os jogos que ele jogou. Vou ainda trazer GTA V para vocês. Ainda vai ter mais um pouquinho de jogo. Aí depois a gente pula para o 950, vai ter a 750 também. 100 CTI, 960. Vamos começar assim com as configurações de entrada, galera, que são os computadores mais em conta para vocês, e que vocês vão conseguir se divertir e jogar tranquilamente todos os jogos que tem no mercado. É o que eu falo, galera. O computador roda todos os jogos. O negócio é você saber mesclar as configurações. Se você não entende muito bem, a gente está aqui para ajudar vocês. Em breve no site vai ter ali nas máquinas certinho as configurações de diversos jogos, né? Se comprar uma máquina Gamer Level 1, pô, deixa eu ver como que roda e tal. Aí você vai lá e tem o acesso. Ah, vou fazer assim, assim, assado. Igual o pessoal da Estúdio fez. Para vocês terem uma noção. Nossa senhora, estou muito ruim, né? Pegou? Não. Nossa, nossa, nossa. Estou dando uma dentro, cara. Estou caindo toda hora. Na frente dos caras. Galera, eu também coloco na descrição aí os jogos que vocês querem ver. A gente baixou aqui Point Blank, baixou Warface, se eu não me engano. Tem vários jogos aqui que o pessoal sempre pede. É que eu parto do seguinte, do suposto. Se, porra, uma configuração roda, sei lá, Battlefield 4, GTA 5, Star Wars Battlefront, Call of Duty, Black Ops 3, por exemplo, que é um joguinho enjoado. Como que não vai rodar, tipo, um Point Blank, né? Um jogo mais leve, um... Qual que é o outro? Warface, Warface é mais pesado, né? É o que tem gráfico do... Da Engine lá, que faz o Crysis, né? Se não me engano. Não sei se eu estou falando besteira. Point Blank, tem mais um. Agora eu não vou lembrar qual que é. Combate Arms também, isso. A gente deve trazer pra vocês também. Aí eu acho que de um jeito mais rápido, né, galera? Tipo, um gameplay mais rapidinho, porque senão eu acho que fica muito chato pra vocês assistirem também, né? Ainda mais o... Quem joga aqui não é tão... Tão bom. Vamos lá. Não esquece, galera, de reparar ali o F... Nossa senhora. Vocês repararam ali a quantidade de FPS. Pra ver como que vai se comportar o jogo, se é a conta dentro de vocês. Puta. Vamos ver, vamos ver. Nossa senhora. Trazer uma gameplay de Global Office, pra vocês não falarem que eu sou noob. Porque eu acho que eu não consigo muito ficar jogando, falando aqui. Eu acho que eu dou uma desconcentrada. Também não tô no meu mouse, né? Deixa eu dar uma desculpa aqui. Mas prometo trazer um gameplay pra me redimir. Será que eu não sou noob? Aqui hoje eu não preciso trocar a arma, né? Eu já tô com ela. Nossa, olha o tiro, tá louco. Bom, galera, então vou ficando por aqui antes que eu tenha mais ainda o meu filme. E até o próximo vídeo, galera. Falou, tchau, tchau.